Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Cadê? Só vamo, cadê? De novo no mesmo time? Qual é o time? Qual é o time? Só ramos, só ramos. Pistolinha, time. Pistolinha, time, ó. Caminhão de fichinho, tem caminhão de fichinho. Ó, mano, isso aqui não é um patamata, velho. Tem que pular na água? Na verdade é, mas eu acho que a gente tem que ir pro outro lado, ou não. Aqui, vamos vim pra cá, ó. Ah, mas o mapa é gigantesco, velho. Entra aqui, chaparro, entra aqui, ó. Ixi, o Maureka colocou pontuação alvo. Pontuação alvo? 100? É, 100. Ah, vai dar tempo a ter. Que isso, meu par, só o outro. Mas tem tempo também. Pô, mas como que gruda na... O bagulho não tá colando, pô. Ah, pegou. Bora, entra aqui, entra aqui. O cara tá atinando ali, deu ruim. Pô, como que gruda aí? Ai, ai, ai. Ela automática, essa é mira que ela já pega. Não, não tá pegando não, ó. Tá não, pera aí, pera aí. Mata não, mata não, é dele. Não é na cabeça, é no corpo. Mas não mira, viado. Não mira não? Não, cadê vocês? Pera aí, chega aí. Caralho. Veio um na maldade ali. Ei, eu tô atirando não. Agora mirou. Mirou, chaparro? Agora mirou. É porque tem distância. Tem distância, tem distância. Pô, mano, vocês estão falando que eu não morro? Não é questão não é se eu jogando o controle, ou seja, no teclado de mal, tá ligado? Olha o, olha o campo aqui, mano. Olha, muito grande, velho. Se mata, mata, velho. Moreca, quando você não é campo, moreca, você não é ninguém. Cara, não tem como não. O RD é muito mais rápido que eu, pô. Não sei por que isso. Mas sabe? Ah, eu tô sem vida, eu tô sem vida. Tô sem vida. Ai, meu Deus do céu. Ah, sério que a gente nasce aqui na nossa área de novo? Se a gente morrer? Nossa. Nossa senhora, aí é desânimo. Obrigado. Aí é desânimo, que vai chegar uma hora que os veículos aqui vai acabar. Nossa, a gente volta um montão, né, velho? Aham. É verdade. Eu tô indo correndo de novo, velho. É verdade, não. Ai, caramba, eu fiz merda aqui. Chaparro, vem aqui assim, ó. Pega aqui, ó. Isso é roda cultural, bata. E aí, velho? E aí? Tá chato esse aqui. Vamos lá, Chaparro, isso aí, ó. Olha lá, isso. Boa, Chaparro. Vamos só assim, ó. Mira lá, mira lá. Vai com olhos, tá vindo ali, viado, ó. Ó, atrás, atrás. Cuidado, cuidado. Ih, pitadrola. Isso é bala cultural. Caramba. Agora vai dar bem aqui. Vai dar bom aqui, ó. Vai dar bom, moleque. Vai dar bom, vai. Entra no caminhão, hein, maureca. Entra no caminhão, maureca. Toma. Eita, porra. Cadê você, viado? Mas já morreu, porra. Morri, doido. Nossa, eu subi aqui pra nada. Não tem nada aqui, mano. Subi aqui no bagulhão aqui pra nada, velho. Nossa, maureca. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Que isso? Que isso? Mano, a gente tá ficando sem veículo. Moro aqui, velho. A gente volta muito aqui atrás, tá ligado? Muito, 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 muito. Muito thank you very much? Muito thank you very much. Muito, 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 muito. Os caras ali, mano. Os caras parece que tá gostando de morrer no caminhão, não tá? Deve tão, mano. Deve os caras, quero saber cadê os caras, porra. Ó, os carabinos. Pera aí, velho. Ai, caramba, de como você tá me acertando? Fureu um pedaço, velho. Tá de hack? Ele tá me acertando de dentro do caminhão, porra. Aham, tá dando tiro aqui pra baixo, aqui. Porcaria, doido. Caraca, doido. Caraca, doido. Muito obrigado. Nossa senhora. Nossa senhora, minha vida tá no vermelho, rapaziada. Vem agora aqui, vocês aí, vocês são graças que vêm aqui então. Mas e a gente que tá vindo, minha? A gente tá na sua área, você não percebeu? É. Toma, nossa senhora. Tá no vermelho, tomou bem na força, aí, ó. Ai. Ai. Botar aqui no fundo é muito ruim, velho. Ai. Ai. Caraca, que banho de fuleiro, doido. Moreca. Parecia aqueles caras que estão distraídos e o carro só passa. Toma, 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 toma. Que isso, gente? Vai, toma. Vai, toma. Acabou os carros, né? Só tem aquele caminhão ali. Atende aí, bebê. Só tem aquele caminhão ali, né? Tem que voltar tudo na canela, mano. Tudo na canela. Tudo na canela, mano. Que isso? Bala. Ué, gente, não tava pra mim no mapa, pô. Não apareceu lugar nenhum. Quero ver quem vai andar de carro nessa porra agora. É. Quero ver quem vai andar de carro, amor. Que pena, pô. Eita, pinga. Uh. Oxi. Toma. Olha só, você começou de novo, começou. Começou o carrinho? Não, eu e o Moreca, um matar o outro e morrer de novo. O cara tá dando a volta, eu vim correr na toa. Pra que o caminhão tá indo pra lá? Que isso? Ah, quem é que tá passeando de caminhão de lixo aqui, mano? O Wallace tá nas últimas, o Wallace tá nas últimas. É o Chapax? Tá nas últimas. Tá nas últimas, tá nas últimas. O Chapax tá passeando de caminhão de lixo ali? Não sei. Ixi, mano. Pega ele pelas costas. Você vai pegar, vai morrer, Morecax. 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 Ah, velho, você estava aonde, dois? Ah, não tinha ninguém, filho. Você correu uma toa. Só deu pra ver ele correndo, velho. Só deu pra ver ele correndo. Que isso? Que isso? Chapax, Chapax. Furei o pneu já. Furei o pneu não, filho da mãe. Furei o pneu já, só pra ficar esperto. A gente tá querendo meter o pé no capinado. Ai, tu vai se atender aonde? Nossa, cara. Atrás de você, Morecax. Não é atrás não, que eu sei, cara. Que tudo ruim. Ixi, deu ruim aqui, mano. Tá fácil. Deu ruim mesmo? Deu ruim, tu nem aí não. Não vou aí não. Embode, boa velha. Embode. Eu errei o tiro, mano. Olha o Chapax descendo na braquiara lá, dois. Tá descendo morro lá na braquiara lá, mano. Tá dando ruim aqui, tá dando ruim. Você tá dando ruim, Moreco? Tá de sacanagem, velho. Ai, eu morri. Ai, ai. Chapax desceu na braquiara lá, foi rapidão, galera. Já voltei, rapidão. Mas não, pô. Dorme aí. Ah, que eu tô só na gotinha, viado. Só na gotinha. Os égoticas. Tica, 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 tica. Ixi, eu não tirei o coitão desse negócio aqui, ó. Eu tô ouvindo seus passos, viu, Moreco? Chapax aqui, ó. Ai, não. Não foi. Ah, Moreco, mirei na sua cabeça. Eu tô só na gotinha, só na gotinha, mano. Ali, ó, ali, ó. Vindo ali nas costas, igual um doido ali, ó. Vai, 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 vai. Passa o meu cliente aqui, ó. Ai, droga. Ah, puta. Levanta a porra. Ah, sai da parte. Vai, meu irmão. Matou? Matou, miserável. Não sei como ele sobreviveu, né? Mas matou. Levanta o caminhão e fui daquele jeito. Tiro na cara, mano. Tiro na cara. O que é que tem lá em cima, Chapax? Não sei, tô indo lá. Tem nada. Eu fui lá já. Mas vocês não me matam aqui em cima. Ai. Mas não tem como nem você matar nós, velho. A pessoa não chega, não. E eu lá, quer que vocês me matam? Eu quero matar vocês? Eu vou ficar de boinha aqui mesmo. Só assistindo o espetáculo. Eita, tô acionando o pipô aqui mesmo daqui, mano. Ah, tá ali, ó. Onde ele tá? Não morre. Cadê? Cadê digo eu, mano? Cadê o C-Colo? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bicha, bacha, bacha, eles estão ali atrás. Vim, vi, 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 vi. Cadê eles? Nossa, eu peguei muito dano no TJ ali, velho Ai, 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 ai Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, velho, você que não morre, que desgrama é essa, velho? Foi só mirada na cabeça ali Eu tô sem munição, viado Quem tá sem munição? Eu, que desgrama, velho Você tomou só tiro no Coco ali, ô, meu neca Ficou killed, ficou killed Bora, vambora É, que porra é essa? Ele tá tampadinho ali e não tá aparecendo Não tá aparecendo o seu corpo Você tá varando a bola aí Ai, filha da pãe, velho Ai, deu nada, velho Ixi, ó o RD ali, velho Já veio desgramando tudo Toma, toma, ai, ai, tu pegou, ai, tu pegou Olha lá, não morre, velho Se chama cover, Alisson Não, é uma oréca então, né Ainda não é cover, é uma oréca Nossa, mano, voltar aqui é muito desanimador Se você me jogar na cara Cala lá, tiro na cara, pô, ele não morre Eu não chapa, a gente tá vindo aqui, ó Caraca, eu tô nas últimas aqui, viado Um açou pra eu morro, Dani Não vem não Não vem não, mano E eu tô no teclado e mouse, viu? Só com o que dá Tá no seu cu Eu tô no teclado e mouse Caralho, atrás do caminhão, ele me matou como? Não, 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 não Eu vi o pé dele, ele tava atrás da cabine Como é que ele me matou, viado? Eu tô com o teclado e mouse, não serve, viado Não, não, isso aí, isso aí, isso aí Não, isso aí é caosinho, isso aí é caosinho Eu tô com o teclado e mouse, eu não vou mentir nada Não, eu sei, pô, mas pô, você tava atrás da cabine Você me matou como? Ah, sei lá, mano Como assim? Eu tô parado aqui Eu tô falando que é rato, vocês não acreditam Eu tô parado aqui